Afinal, a tradição da Ford nas picapes e a tradição da Ranger no Brasil vão ser suficientes para manter ela no topo das vendas? Pois vendendo muito ou não, é um fato que a Ford Ranger é hoje o veículo, o automóvel, a picape mais vendida da Ford no Brasil, depois que ela deixou de produzir carros por aqui. Vamos ver então o que tem de bom nessa nova versão. Não, afinal, a nova Ford Ranger 2024 chega totalmente renovada, com novo chassi, novos motores, novo interior, completamente novo, e tecnologias inéditas na Ranger para essas picapes do segmento. Vamos então ao que tem de bom nesta nova versão, ou diríamos uma nova picape. Sim, pois a nova Ford Ranger 2024 chega totalmente nova. Novo chassi, novo motor, novo interior, e algumas tecnologias inéditas que ela não dispunha antes na Ranger, como o famoso ACC, o Controle de Velocidade Adaptativo, a Velocidade de Cruzeiro Stop & Go. Se você é novo por aqui, este é o canal Rova sobre Rodas, onde falamos de lançamentos automotivos, como este da nova Ranger 2024, segredos, avaliações, aulas técnicas, dicas de preparação e muito mais do mundo sobre rodas. Vamos começar pelo começo. Como é que começaram o projeto dessa nova plataforma? Gente, de acordo com a Ford, a nova Ranger é um produto mundial, desenvolvido em colaboração com os diversos times de engenharia da Ford pelo mundo todo, inclusive aqui do Brasil e da Argentina. Ou seja, é um produto global, produzido com o conhecimento local, e que, de acordo com a Ford, é produzido com a mesma qualidade em qualquer uma de suas fábricas. Fato, é uma plataforma completamente nova, a T6, porque ela compartilha com o Everest, que é basicamente um SUV em cima da Ranger. Tipo o SX-4 em cima da Hilux, na Toyota. Ou, comparativamente falando, digamos, a Blazer, a Trail Blazer, da GM, que deriva da S10. Talvez, inclusive, se Everest venha para o Brasil, logo, logo, a Ford não descarta esta opção. Então, se inscreve para não perder, porque logo, logo, podemos ter um SUV da Ranger inédito no Brasil, porque, fora daqui, ele não é inédito, não. Foi vendido bastante, tá, no Brasil, e que a Ford nunca trouxe, não. É uma plataforma moderna, nascida para suportar, inclusive, motorização híbrida, ou 100% elétrica. No momento, a gente só tem 100% a diesel. Não tem nem versão gasolina flex na Ranger, não. Vocês vão ver mais para frente que a Ford lançou ela com dois motores a diesel. Essa plataforma, ela continua sendo com chassi de longarina. Ou seja, tem duas longarinas, duas barras de aço, bem fora a fora, em todo o carro, para colocar o chassi da Picapona por cima. Mas, com uma certa vantagem, digamos, para a Ranger. Ela foi melhorada pensando no off-road e no fora de estrada. Essas longarinas, agora, são maiores, tanto em largura, como em altura. O perfil recebeu três reforços internos para cada lado da longarina e aços de alta resistência. Segundo a Ford, aumentando em 30% a resistência à torção, em comparação ao chassi da versão da Ranger anterior. O que fica bom para o fora de estrada e para a capacidade de carga. Porque, querendo ou não, o chassi que suporta a carga e a torção da carroceria, agora é 30% mais resistente. Tanto que, pensando no fora de estrada, a Ford projetou um novo feixe de molas e novos amortecedores na traseira, do lado de fora das longarinas. É, agora eles têm uma posição nova, depois do chassi, subchassi de longarina, para justamente ter mais espaço para ampliar o curso da suspensão das molas da Ranger. O que fez aumentar o curso consideravelmente na traseira, dando mais possibilidade de projeto. E, inclusive, na dianteira, foi reprojetado também para aumentar o curso da suspensão em mais 15mm. Ou seja, para, de fato, ela poder ser usada mais ativamente no off-road, fora de estrada ou para a carga nas fazendas brasileiras. E, como tudo que acontece praticamente com novos veículos lançados, projetados quase que do zero, a Ranger cresceu. Sim, se aproveita esses momentos para fazer o projeto crescer. Ela cresceu chegando a 5,37 metros de comprimento. Ganhou basicamente 18mm, ou seja, de comprimento não ganhou muito. Mas, se você parar para olhar, ela já é praticamente 10cm maior que a Hilux. A toda poderosa Hilux, que todo mundo quer tirar um pedacinho das vendas, inclusive a Ford. Outros lugares que ela cresceu, entre-eixos, mais 5cm. Chegando a bons 3,27 metros. Gente, é 19cm, ou seja, praticamente 20cm a mais de entre-eixos que a Hilux. O que se traduz em mais espaço interno. A altura cresceu pouco, ela está com 1,88m, são quase 4cm a mais. Boa parte pelo curso de suspensão que se elevou. E a largura cresceu também, mas 5cm, chegando agora a 1,91m de largura. Novamente, comparando a campeã Hilux, ela tem 8cm a mais de largura. E se a gente desconsiderar algumas diferenças de espelho retrovisor, basicamente, a Ranger cresceu onde mais precisava. Entre-eixos e largura, para dar mais espaço para os ocupantes. E novamente, falando em fora de estrada, onde a Ford se preocupou bastante. Inclusive, ela fez a apresentação da nova Ranger no off-road, lá para as bandas da Argentina, mostrando a capacidade técnica dela. Ela está com 23,5cm de altura livre do solo. O que não é muito não, tá? Para se comparar, ela tem menos altura livre do solo que os 26cm da RunRumpage. Que, comparativamente, a RunRumpage é uma fia de touro maiorzinha, né, gente? E ela é um chassi de monobloco. Não tão pensado ao fora de estrada, né, com longarina. E mais pensado para o público asfalteiro, né, o José Silvez. Só que ela vem com 26cm de vão livre. Então, os 23,5 da Ranger, está ali na média do segmento. Não é mais, nem menos, não deixa a desejar, mas não é um dos melhores exemplos. Afinal, a RunRumpage já tem mais altura livre do solo que isso. Outra coisa bem interessante da nova Ranger é a capacidade de cruzar rios. Ela passa por 80cm de água sem pestanejar. Ou seja, os rios baixinhos, riachinhos, ou os alagamentos das nossas cidades brasileiras, ela vai na boa, de boa, na lagoa, literalmente. E o novo design? Gente, a dianteira, para quem já viu a Ford Maverick, ou a F-150, por aí, vai reconhecer de longe o novo DNA da Ford dos faróis em formato de C. Sim, com a grade cromada bem pronunciada, sim. Bem grade de pitapona, cromadona, com seu farol de LED, para chamar a atenção. Gostou? Então já deixa o like, tapa no dedão de cara legal, para que mais pessoas legais como você recebam esse vídeo pelo YouTube. Na lateral e na traseira, nada de muito novo. Mas gente, isso é bom, porque você reconhece que é uma Ranger, meio que a distância, sabe? Inclusive, vem com um Ranger bem grande estampado no porta-malas. Eu particularmente gostei, pois eles evoluíram o design da picape da Ranger, sem perder a identidade picapeira da Ford, e sem perder a identidade da Ranger. Mesmo quem não está aqui no canal vendo esse lançamento agora, ao ver ela na rua, vai imaginar. Essa deve ser a nova Ford Ranger. E se você que está aqui ainda não é inscrito, pare de se imaginar se inscrevendo, e bora fazer parte aqui da galera legal do canal Rova Sobre Rodas. Se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos picapeiros, pois este é o ano das picapes no Brasil, gente. Se você não viu, acompanhe por aqui a nova Rampage, a novo motor turbo da estrada, a nova Fiat Titano, e uma galera que está vindo para bater de frente na nova Ranger, porque todo mundo, na verdade, quer bater de frente na Hilux e tirar mercado da eterna campeã. E a motorização? O que vem debaixo do capozão da nova Ranger? Dois novos motores, gente. Sim, um voltado aos boiadeiros e boiadeiras das nossas fazendas, brasileiras, um motorzão bem grandão, 3.0 V6 turbo diesel com 250 cavalos e o maior torque da categoria, 61,2 kg força de torque. É mais torque que toda a concorrência das picapes médias a diesel, tá, gente? Só não é o mais potente da categoria, porque perde uns 8 cavalos para a Amarok V6. Bem fortinho, tá, gente? É bastante força, só que ela é bastante pesada. São 2.3 toneladas, então o desempenho é bom, mas também não é, não espere, assim, um negócio esportivo. A ideia da Ford não foi criar uma Ranger esportiva, porque para isso ela pode estar criando outra, que é a Ranger Raptor, que pode estar chegando no Brasil também, no futuro próximo. Esse motor V6, ele foi desenvolvido pela Ford com um bloco de ferro de grafite compactado. É assim por se dizer um ferro mais moderno. É de ferro, mas o processo de fabricação, na hora da fusão do ferro, ele proporciona mais resistência e menor peso se comparado às gerações mais antigas. E além disso, o cabeçote é de alumínio e tem bicos injetores de alta pressão. Então a ideia da Ford é destacar esse motor pelo consumo eficiente e baixo nível de ruído acoplado a esse motor. Vem o mesmo câmbio da F-150, um automático de 10 marchas com um sistema 4x4 meio que permanente. Ele é automático com reduzida e bloqueio de referencial traseiro. Essas opções estão por botão ou dentro da central multimídia para você escolher. Mas, via de regra, ele é um 4x4 que funciona meio que sob demanda, meio que está sempre ali. Então, uma alavanca específica agora eu vou ligar meu 4x4. Ele está ali disponível. Se você quiser fazer alguma regulagem específica, vai na central multimídia por apertozinho de botão, você trava, por exemplo, o diferencial traseiro para sair do seu lamaçal se a sua Ranger estiver atolada. Já o outro motor vai ser, digamos, voltado ao trabalho. É, para as versões de entrada da Picard. Espera aí, Rova, você está querendo dizer que o 3.0 V6, o motorzão, os fazendeiros não vão usar para trabalho? Não necessariamente, gente. Por quê? O foco da Ford no 2.0 turbodiesel é que sim, esse seja basicamente o que ela vai dizer que é para trabalho. Por quê? Porque ela optou por usar o mesmo motor que você já encontra hoje no Brasil na van Transit, com 170 cavalos e 41 quilos de força, sempre aliados ou a um câmbio manual ou um automático de seis marchas. A ideia aqui é ter grande valor no pós-vendas, pessoal, pois facilita a manutenção ao compartilhar peças com um modelo que já está há bastante tempo no mercado brasileiro, conhecido pelos mecânicos e concessionários. Consumo. Só temos o consumo do V6. Do 2.0, ela não lançou nem as faixas de preço e nem os detalhes técnicos ainda. Mas vamos ao consumo do V6. Segundo a Ford, ele faz 7,5 km por litro de diesel na cidade e 11,8 km de diesel na estrada. Não é muito não, né? Não é nada brilhante, mas a gente tem que lembrar que essa Ranger pesa 2,3 toneladas. Para ter uma ideia, isso é o dobro de um polo. É o dobro de um Volkswagen polo, gente. É pesado para um caramba. Então, quem sabe, né? Vamos esperar ali vir o 2.0, os dados de consumo, para ver se pelo menos na 2.0 ela tem um consumo um pouco mais condizente, né? Porque está caro, mesmo o diesel está caro nesse Brasil, né? E vamos ao interior. Bom, por dentro, como toda montadora de hoje em dia, a Ford se preocupou em oferecer conforto, comodidade de um carro de passeio. Gente, a tela da central multimídia pode chegar a ter 12 polegadas na vertical. É um console, é lá, Tesla. Um telão, é um tablet pendurado no meio do carro, literalmente. Todas as versões recebem um painel de instrumento, inclusive digital também. Configurável, inclusive. 8 polegadas nas versões de entrada e na Limited. Como opcional, pode ter um painel de até 12,4 polegadas, que é exatamente o mesmo painel que vem na F-150. Então, ela está compartilhando peças com a F-150. Inclusive, a central multimídia, que é ou de 10 polegadas na versão de entrada ou de 12 polegadas na versão topo de linha opcional. Ou seja, por dentro, a nova Ranger é uma Mini F-150. E isso é muito bom, porque ela vem bem acabada. Quanto custa as molas da Ranger? Gente, por enquanto, a nova Ranger está disponível só com o motor V6 nas versões XLT por R$ 289.990. E na Limited, que é a topo de linha, por estratosféricos, R$ 319.990. Ou seja, R$ 30.000 a mais só para subir a versão. E ainda tem um pacote opcional que custa mais R$ 20.000. Ou seja, topo de linha dá basicamente R$ 350.000. R$ 340.000, né? É uma basqueta de grana, gente. Está caro de ser picapeiro nesse Brasil? Vamos, negócio, aguardar e esperar as versões e os preços da versão de entrada 2.0 Turbo Diesel. Então, se você não quer perder, qual vai ser a Ranger, digamos, da massa mais barata? Ou se essa é a sua intenção, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para saber assim que chegar as versões que a gente faz um vídeo para vocês, trazendo então as versões e os equipamentos, preços da versão 2.0 Diesel para ver se vale a pena para o seu rico dinheirinho. Bora então conhecer o topo de linha, o que vem nas versões XLT e Limited e se elas valem a pena. Bom, gente, na XLT, o feijão com arroz, direção elétrica, motorzão V6, câmbio automático de 10 marchas, 4x4. Ou seja, desde a versão XLT já é uma requintada feijoada. Por quê? Vem de série com todos os airbags, quando eu digo todos, gente, é todos os possíveis, são sete airbags, frontais, laterais, de cortina e para o joelhão do motorista e já vem com provisão elétrica para instalar um reboque. Muito útil para as fazendas brasileiras. Se você tem que rebocar alguma coisa, a provisão elétrica já está ali. Que outros luxos para o gaúcho, vem? Carregador por indução, partida remota com agendamento. Eu nunca tinha visto na vida isso. Dá para você agendar o horário de ligar o carro e deixar o ar condicionado gelando na hora que você vai chegar nele. Eu já até tinha visto antes que você tinha partida remota, você ligava. Agora, por exemplo, se está saindo da fazenda daqui meia hora vai ali no celular, quer dizer, eu acho que é no celular, boa pergunta, como é que será que faz esse agendamento? E a agenda para o seu carro se ligar para você? Bem legal, né? Outras coisas básicas ou banais, não tanto para quem compra um carro de mais de 280 mil, banco de couro com ajuste elétrico para o motorista. rebatimento elétrico dos retrovisores, ou seja, recolhe as orelhinhas para diminuir a dificuldade de caber nos shopping centers por aí. Vem com freio de estacionamento eletrônico, viu o Corolla Cross com freio de pedal? Dá para botar freio eletrônico nos carros, tá? Só para avisar. Alerta de colisão com frenagem automática e detecção de pedestres e até as placas de trânsito ele reconhece, gente. Até as placas de trânsito ela reconhece para você. Está certo que isso já vem até no 208, está por 100 mil reais, mas não deixa de ser uma novidade para as picapes. Pelo menos eu não me lembro de nenhuma picape que venha com reconhecimento de placa de trânsito. Vocês lembram de alguma? Comenta por aí. O farolete, o farolzão é em full LED e até o farol de neblina é em full LED, como a gente já apresentou na dianteira da nossa Ranger, mas as lanternas traseiras só são em LED na versão Limited. As demais é a lanterna normal. Outro detalhe interessante é que se você quiser usar a tampa da caçamba para fazer o seu churrasquinho, churrasquei, churrascou, ela aguenta 200 quilos, ou seja, dá para sentar nela de boas, vem como uma iluminação e também tem trava elétrica para abrir no controle remoto. Isso tudo de série na XLT. Se você quer pagar 30 mil reais a mais e subir o degrau e levar a Limited, o que vem por 319 mil a mais? Bom, as rodas crescem de 17 polegadas para 18 polegadas, ela vem com um kit estético de fora de estrada, o que é o kit estético? Santo Antônio, para você rezar uma missa e casar, não, Santo Antônio, aquele que vem atrás da caçamba, barras no teto e na caçamba para carga, as lanternas, como eu comentei, passam a ser de full LED, então as lanternas traseiras também são de LED, já vem com protetor de caçamba, o que daí eu achei um pênalti em todas as outras versões, quer dizer que as outras não vêm, e uma picape de 200 e tantos mil reais não tem nem protetor de caçamba, eu acho um grande pênalti, por mais que não seja um opcional tão caro, é uma coisa que você já espera de sério hoje em dia, a multimídia como comentamos então passa a ser a maior, igual a da F-150 com 12 polegadas e também adiciona ar-condicionado de duas zonas, e mais uns detalhezinhos de acabamento, como encosto no banco traseiro e comodidade de abrir o carro com chave presencial, ou seja, 30 mil reais para as firulinhas, não me pareceu muita coisa, por quê? Porque o kit opcional de equipamentos para vir o painel de instrumentos de 12 polegadas, rodas de 20 polegadas, roda de liga leve de 20 polegadas, e o que é legal, que é o pacote de tecnologia de assistência exclusivo, que inclui o piloto automático adaptativo com stop and go, assistente de frenagem de ré, monitoramento de ponto cego, com a cobertura do reboque e câmeras de 360 graus, entre outros, custa mais 20 mil reais. Ou seja, os 30 mil não me parece tanta justificativa, o pacote de opcional de 20 mil reais que vem bastante coisa de assistência eletrônica, sim, que me parece interessante. Mas como é opcional só da Limited, você tem que obrigatoriamente pagar os 30 mais 20, então dá 50 mil. Aí a conta começa a ficar salgada para ter tudo isso, viu gente? Porque ao meu ver, 350 mil praticamente, 339, 990, se a gente somando tudo, é bastante perante a concorrência. Gente, quase 350 mil reais para ter piloto automático adaptativo, verdade seja dita, é um dos mais completos do mercado, tem o stop and go, ele para e volta a andar sozinho, assistente de permanência em faixa, centralização das faixas, assistente de manobra evasiva e assistente nos cruzamentos. Não sei como é que ele faz nos cruzamentos, será que ele vê que está vindo alguém e para no sinal vermelho para a gente? É uma caminhonada de assistente, gente. Mas, é bastante grana para vir isso. Para ter uma ideia, por mais ou menos 350 mil é o preço da RAM Classic, com aquele V8M de 400 cavalos. Por 27 mil a menos, pelo menos do que a Toyota Gazor Racing, que vem com isso de série. Ou seja, não está tão fora de coerência com a concorrência, mas é que é muita grana, pensando que a RAM Rampage oferece controle adaptativo desde a versão de entrada Rebel Diesel por 239 mil. 50 mil a menos que a Ranger V6 que acabou de lançar, por exemplo. E você, o que achou? Vale a pena esses pacotes todos de opcionais ou ficaria na XLT? Ao meu ver, dessas duas me parece a mais é no chão. Pelo que oferece, pelo que custa, me parece um pacote bem atrativo para a concorrência. E aí, respondendo a nossa pergunta da capa do vídeo. Tradição vende? Gente, eu acho que vende, vende bem. O mercado picapeiro é bem tradicionalista. É difícil uma nova entrante chegar chegando, a não ser que ela já tenha uma tradição de marca, porque é um pessoal mais conservador. Você não gasta 300 mil reais numa picape esperando que ela quebre. Não, você espera que ela nunca quebre, que ela dure, que ela tenha bastante facilidade de manutenção. Então, isso conta e vamos lá. a Ford, mesmo tendo ido embora do Brasil como fabricante, ela tem uma tradição de picapes centenária, né gente? Vamos lá, ela já faz picapes há muitos, muitos anos. Está centenária. Pior que é centenária, né? Desde o Ford ter picape que está mais de 100 anos aí. Vamos aos fatos. A Ford já vendeu 3 mil unidades da Ranger no lançamento. É, é um sucesso parecido com a RunRampage. Verdade, gente? Porque, ó, a venda foi aberta inicialmente apenas para os clientes da Ford, que já tinham Ford, e somou mil unidades em 24 horas. Pau a pau com a RunRampage que vendeu 1.600 unidades no dia de lançamento. Tá, Rova, mas por que você está comparando as vendas da RunRampage com a da Ford Ranger? Gente, para vocês entenderem o sucesso inicial da Ford Ranger, tá? Porque a Run veio com preço agressivo, tem mais versões, gasolina, diesel, outras faixas de equipamento, inclusive uma versão esportiva de verdade, RT, e vem com o hype de ser uma Run, né? Tá nas músicas de todas, boiadeiros por aí, gente. Então, assim, considerando o preço da RunRampage da Ranger, a Ford está vendendo bem, viu? Vamos ver se ela vai se manter vendendo bem. Por que se manter vendendo bem? Querendo ou não, né, gente, a Ford tem o ranço de meia ou de toda a internet contra ela, né? Joe incluído, tá? Por ter deixado de fabricar no Brasil. A gente não, a gente fica de ori em ti, tá, Ford? A gente não perdoa, viu? Você deixou de gerar emprego e renda para o brasileiro para fazer isso para o argentino? É, gente, isso conta para muita gente na hora de escolher um carro, não ser nacional. mas aí eu vou a dois fatos que eu acho que isso não faz grandes influências para a Ranger. Primeiro, porque depois das brigaiadas com o concessionário, indenização e tudo, a queda, digamos assim, da Ford no Brasil já se estabilizou. Ela está hoje com mais ou menos 110 concessionárias sem grandes novas ondas de fechamento. Até tem a concessionária nova abrindo por aí. Então, assim, o pior, digamos, de ter deixado o Brasil para a Ford já passou. E o pior do ponto de vista de cliente, porque do ponto de vista da Ford foi uma grande sacada, porque agora ela não dá mais prejuízo. Ela passou a dar lucro no Brasil. E como fabricante que vende um produto, ela quer ganhar dinheiro, né, gente? E o segundo fato, para o cliente da Ranger, a picape ser importada não faz muita diferença, tá? Não sei se você sabe, se não sabe, se prepare, se ir nas suas cadeiras. A Ranger sempre foi importada. No começo, ela começou a vir para cá, lançada no salão de 1994 dos Estados Unidos, vinha importada de Michigan, se não me engano. Essa versão Splash, inclusive, era aquela que tinha o rodado mais aparente, imagem aqui de crédito do nosso parceiro do canal. Desde 1997, ela passou a ser fabricada na Argentina. São mais de 25 anos vindo da Argentina, gente. Apesar de ela ter um status de nacional por causa do acordo no Mercosul, né? Não paga imposto de importação. Eu te garanto que muito amigo seu por aí, quem sabe até você, ia jurar de pé junto que a Ranger era ou é fabricada no Brasil. Um sinal para você fazer o teste com o seu amigo. Manda esse vídeo para ele e diz aí, antes de mais nada. E aí, essa Ranger é feita no Brasil? A Ranger é fabricada onde? Você sabe? Pois é, gente. É meio triste para a nossa realidade brasileira ter perdido a fábrica da Ford, mas na Argentina, não. Pois é, por lá, a fábrica em Pacheco continua lá e foi totalmente reformulada com novos equipamentos de última geração para entregar esse alto padrão de qualidade da nova Ford Ranger mundial. Inclusive, ela ampliou a capacidade de produção em 70%. Ou seja, a Ford está apostando e apostando alto no desempenho do modelo aqui no Mercosul. E no Brasil? Será que vai vender mesmo? A tradição vai perdurar? Bom, se a gente considerar que no ano passado, em 2022, a versão anterior fechou com uma quinta mais vendida com 14 mil unidades, metade do que vende de S10, por exemplo, e a gente considerar agora que ela é completamente nova, tem nova motorização mais potente, dá para imaginar que no mínimo, depois de um ano de vendas completo, ela continue vendendo pelo menos seus 14 mil ou mais unidades. E você? O que acha? A nova Ranger tem bala na agulha para manter o sucesso? que ela já teve por aqui? Ou com a saída da Ford do Brasil e as novas concorrentes da Stellantis, a Run Run Page e a Fiat Titano chegando por aí para complicar a vida da Ford Ranger, a vida dela vai ser mais difícil e essa nova geração não vai vender tanto. O que vocês acham? Comenta por aí. Grande abraço do Rova, vejo vocês aqui nos próximos vídeos do canal. Rova sobre rodas, grande abraço. e aí